E eu vou começar, Elivaldo Rosa, governador Rafael Fantelio, você sabe que está cumprindo a agenda na região de Picos, né Elivaldo? É verdade, chega agora do começo da tarde em Picos e tem uma agenda muito intensa, Joelso, de obras na cidade de Picos, em infraestrutura, em cidades vizinhas como a ligação de Picos, Paquetá, que é um município importante, em bairros de Picos, mas eu chamo a atenção para uma obra muito importante que ele vai inaugurar, eu imagino que seja no finalzinho da tarde, já início da noite, que é a sinalização noturna do aeroporto de Picos. O aeroporto homologado pela ANAC para entrar em funcionamento lá na região de Picos. Eu vou então trazer as informações ao vivo, direto da cidade de Picos, com o Clebson Lustosa, TV Cidade Verde de Picos, aqui com a gente. Boa tarde, Clebson. Excelente tarde para você, Joelso. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Piauí. Isso mesmo, Elivaldo, essa inauguração dessa iluminação noturna para fazer o balizamento das aeronaves no aeroporto de Picos já deve ser a última pauta do governador nessa extensa agenda que ele cumpre hoje à tarde aqui na cidade de Picos. A previsão é que o chefe do executivo estadual desembarque no aeroporto de Picos por volta das 14 horas com toda a sua comitiva e logo na sequência ele já segue para a inauguração de um trecho da PI 460 que liga a cidade de Picos à cidade de Paquetá do Piauí, na inauguração que está prevista para acontecer às 14h30. Essa obra de recuperação da rodovia estadual, segundo o governo do estado, está alçada aí em pouco mais de 4 milhões de reais. Logo na sequência, o governador com toda a comitiva retorna para Picos para fazer uma visita técnica em uma obra de recuperação da PI 238, uma rodovia estadual importante aqui da cidade de Picos que faz a ligação do município picoense com outras cidades da região como Bocai, na São José do Piauí, Sussuapara, uma obra que também é bastante aguardada, não só pelo picoense, como também pelos moradores de todas essas cidades, porque nesse momento a rodovia estadual encontra-se muito esburacada e existe toda uma reivindicação, uma cobrança da população para que essa obra pudesse acontecer. Segundo o governo do estado, essa obra já está acontecendo, a previsão é que ela seja concluída em oito meses e está alçada em mais de 18 milhões de reais. Você consegue agora observar no seu vídeo, essa rodovia, Joelson, essa é a rodovia estadual, a PI 238. Ela é a principal avenida de um bairro aqui de Picos chamado Ipoeiras e por várias vezes as famílias do bairro Ipoeiras inclusive já fizeram protestos aqui em Picos cobrando a recuperação dessa via. Você consegue observar que pouco se vê asfalto nessa rodovia estadual, muitos buracos, quem transita pelo local e a gente sabe a quantidade de veículos que vêm de outras cidades para o município de Picos e acabam enfrentando todo esse problema por conta dessa rodovia. Depois de sair da PI 238, o governador Rafael Fonteles com a comitiva segue para a visita técnica no Centro Integrado de Referência Médica aqui de Picos. Uma obra também que está em andamento. A gente sabe que a cidade de Picos é um polo de saúde para mais de 40 cidades aqui da região, famílias, moradores que saem de seus municípios e vêm para Picos atrás de atendimento médico. E esse centro de referência vai atender toda essa população. Uma obra também bastante aguardada na área da saúde. Saindo do centro, da obra do Centro Integrado de Referência Médica, o governador segue para um bairro aqui de Picos chamado Paraibinha, onde está situado o Conjunto Habitacional Coab. Lá no Conjunto Coab, o governador vai inaugurar um complexo poliesportivo que está sendo chamado aqui na cidade de Superpraça. O local vai conseguir oferecer para a população, não só da Coab, mas de toda a cidade de Picos, espaços de esporte, de várias modalidades, várias quadras poliesportivas, várias quadras esportivas oferecendo esse entretenimento, esse espaço de lazer, prática de atividade física para toda a população. E para finalizar essa agenda extensa, logo no início da noite, o governador do Piauí vai ao encontro também da inauguração dessa iluminação, fazer o balizamento do aeroporto de Picos. O governador visita esse local também, onde aconteceu não só a sinalização, uma recuperação também de uma parte do aeroporto. E logo na sequência, o governador deve deixar o município de Picos, segundo a agenda da assessoria, por volta de 8 horas da noite. A partir das 20 horas, o governador Rafael Fonteles fecha essa agenda de inaugurações, visitas técnicas aqui na cidade de Picos. Joelson. Tá certo, Clebson. Obrigado, Clebson, pelas informações. Cidade Verde de Picos, trazendo aí a agenda do governador Rafael Fonteles, Elivaldo Barbosa, que teve uma agenda extensa também no exterior, e agora percorrendo o estado do Piauí. Exatamente, percorre, a semana passada ele fez esse mesmo, adotou esse mesmo procedimento, cumpriu a agenda também na região de Picos, foi a Pio IX, que faz parte aí do Semiara e do Piauiense, depois em Oeiras, aliás, começou em Oeiras, terra do nosso Clebson Lustosa, e terminou aqui no Médio Parnaíba. Esta semana ele está visitando hoje Picos, mas já na sexta-feira ele embarca novamente para a Europa, onde cumpre a agenda em alguns países europeus, inclusive Bruxelas, na Bélgica, onde participará de um evento, uma conferência internacional relacionada a hidrogênio verde, onde empresas estarão lá presentes e será o momento de firmar alguns protocolos, no sentido de dar vazão a um projeto que o governador Rafael Fonteles defende, que é de dotar o Piauí de uma base de produção da chamada energia do futuro, mas que o desafio é agora, no presente, o hidrogênio verde. Muito bem, Elivaldo. Vamos trazer agora informações de Brasília. Sábia Barreto fala com a gente a respeito de uma definição. Depois de muitas semanas de indefinição, a novela em torno da escolha do próximo chefe da PGR pode terminar nesta semana. Na prática, Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Nacional, o homem que representa o Ministério Público, por exemplo, nas sessões do Supremo Tribunal Federal. A PGR vem sendo comandada interinamente pela Procuradora Eliseta Ramos, desde o final do mandato do ex-Procurador-Geral Augusto Aras, no final de setembro. Sábia Barreto traz os detalhes. Boa tarde, Joelson. Semana fria aqui em Brasília por conta do feriado. A gente não teve nenhuma votação importante, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal. Apenas aquela expectativa a respeito da chegada à reforma tributária que foi votada no Senado para que seja discutida na Câmara antes da promulgação. Claro que tem muitos pontos de consenso. Essa reforma já tinha sido aprovada aqui na Câmara dos Deputados, mas também tem muitos pontos de discordância. Agora, o aprofundamento dessa discussão deve ficar apenas para a semana que vem, assim como o aprofundamento das discussões da Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, que está tramitando no Senado. Os senadores têm até sexta-feira para ainda colocar emendas. A gente tem aquela discussão importante sobre a meta fiscal. Tudo isso ficou de pano de fundo de uma outra discussão, que é a expectativa para que o presidente Lula faça a indicação do novo ou da nova Procuradora-Geral da República até sexta-feira. Esse é o clima aqui em Brasília. Além de um clima muito seco e muito quente, existe esse clima no ar de que o presidente Lula resolveu, enfim, colocar um ponto final nessa novela da indicação do novo PGR no lugar de Augusto Aras. Augusto Aras, que, importante a gente lembrar, foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi reconduzido ao cargo e deixou a PGR no final de setembro. Desde então, Eliseta Ramos, a subprocuradora interina, é que tem ocupado esse espaço. O presidente Lula parecia não demonstrar ter tanta pressa assim. Ele decidiu não seguir a lista tríplice, que é formada por uma votação dos membros da Associação de Procuradores da República. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela seguiu essa lista. Inclusive, indicou o nome mais votado. O ex-presidente Michel Temer seguiu a lista, indicou o segundo nome mais votado, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não seguir a lista. É um direito que ele tinha como presidente da República e agora o presidente Lula também já avisou que não vai seguir a lista. Ele tem muitas opções, muitos nomes à mesa e a pressa em fazer essa indicação, digamos assim, em acelerar essa indicação, é porque nomes que faziam parte da Operação Lava Jato, que tiveram protagonismo nessa operação, estariam sendo convidados, convocados, para voltar novamente à PGR pela atual procuradora interina. Isso terminou acendendo uma luz amarela ali no entorno, principalmente do Partido dos Trabalhadores, porque eles alegam que sofreram perseguição pela Operação Lava Jato. Então, esse é um dos pontos. Também o fato de que a procuradora interina também estaria fazendo mudanças nas chefias, na organização das procuradorias gerais nos estados. Esse é um outro ponto que também chama a atenção e que faz com que o presidente Lula acelere. Talvez ele aguardasse um pouco mais, ouvisse mais os nomes. Ele pode indicar alguns dos quase 80 subprocuradores gerais da República, mas ele também pode indicar nomes que estão ali no primeiro e no segundo escalão. Isso amplia mais, seria algo inédito, mas não é algo que esteja fora do radar legal, é uma possibilidade legal, e aí ele ampliaria a possibilidade para pelo menos mais de mil nomes de procuradores da República. Então, assim, o presidente Lula tem muitas opções, deve decidir até sexta-feira, e aí a gente vai saber exatamente qual é o perfil que ele quer implementar na Procuradoria-Geral da República, que ganhou um novo peso depois da Operação Lava Jato, também depois da presidência de Jair Bolsonaro, é para ser um órgão mais técnico, é para ser um órgão que representa os interesses da população, mas termina tendo o seu viés político também. Bom, votar no mais... Aliás, escolher o primeiro da lista, escolher o mais votado entre os pares, era uma tradição, mas nunca foi uma obrigatoriedade, né, Eduardo? É, não é constitucional. O presidente fazia por uma deferência a instituição Ministério Público Federal. Escolheu o Procurador-Geral da República, quando ouvia lá, o órgão se pronunciava, elaborava uma lista tríplice que vinha como se fosse uma sugestão. Ele caminhava o primeiro da lista, normalmente isso era feito. Agora, essa tradição, em parte, foi dos governos petistas. Lula nos dois primeiros mandatos, Dilma também na sequência, Temer da mesma forma, concluindo ali o mandato iniciado por Dilma. Bolsonaro acabou com isso, nem considerou lista tríplice, e agora o presidente Lula adota o mesmo, rigorosamente, o mesmo procedimento, como adotor no passado também, Fernando Henrique Cardoso. Geraldo Brindeiro foi Procurador oito anos e ele escolhia, porque é uma prerrogativa do presidente, constitucional do presidente. Então, ele escolhia. Bom, isso quer dizer o quê? Ah, ele vai escolher ali um subalterno? Não, absolutamente. Ele vai perder as prerrogativas de Procurador-Geral da República? Não. No momento em que ele escolhe e ali ratifica, moço, ele tem toda a autoridade de exercer plenamente, como manda a Constituição, como manda a lei, as atribuições, as prerrogativas de um Procurador-Geral da Justiça. Agora, o presidente, eu imagino, ultimamente, depois da Lava Jato, depois de muitos confrontos, incômodos, enfim, relação tumultuada, eles acham que escolheu o nome com uma melhor afinidade, as coisas andam de forma, eu diria, alinhada totalmente. Mas o clima fica mais tranquilo. Alguém com isso pode conversar, pelo menos. Pelo menos conversar, é, conversar. É realmente bem... Rodrigo Janot, eu lembrei. Rodrigo Janot. Rodrigo Janot. Você viu o tumulto que foi a relação com o Rodrigo Janot, de uma hora para outra ele virava a República para baixo. Bom, essa era a interpretação dos próprios membros do Executivo e da própria base aliada dos governos do Palácio do Planalto, não é? Eu não estou julgando aqui a ação de nenhum Procurador-Geral da Justiça, da República, julgando aqui a atuação do senhor Rodrigo Janot, inclusive veio aqui, tive a oportunidade até de entrevistá-lo, mas ele, às vezes, tomava decisões sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa, mas imagino dentro daquilo que é estabelecido como prerrogativa. Se a norma permite ao presidente, e o presidente tem a forma, seja ele Bolsonaro, Lula, Temer, Fernando Henrique, a maneira até de pensar estrategicamente essa escolha, por que não? Então, esquerda e direita, pensando da mesma forma. Esquerda e direita agindo do mesmo modo. Do mesmo modo. Na verdade, é exatamente ali o Papo Barbosa.